Fala galerinha, beleza? Como é que é o nome do aquele cara? Ah, é Pedroca novamente com vocês aqui, e a gente vai narrar um replay de Protoss contra Protoss aqui. A gente tá nesse mapa que eu sempre esqueço o nome, e quem tá jogando é meu amigo Felipe Andrews, jogando com o nickname de PlayTrump, e o seu oponente é o Death. Lembrando que o PlayTrump é porque ele toca trompete, não é porque ele imita o Donald Trump, nem porque ele gosta de subir no elevador da Trump Tower, e nem por qualquer outra razão. É porque ele toca trompete, o grande Felipe Andrews é músico, e mandou esse replay aqui, preocupado com o tease do seu oponente. E pra quem não sabe o que é tease, pessoal, a gente deu uma palhinha sobre isso no último jogo, tease é o que a gente considera, ou algumas pessoas consideram, uma jogada tosca, baseada numa aposta muito alta no começo do jogo, pra ganhar o jogo rapidamente, sem muito esforço, e que procura explorar as fraquezas das raças oponentes no início do jogo. Então isso é como antigamente a gente tinha os exterminadores contra a Zerg, era muito fácil de ganhar, é como você usar dois estaleiros fiderais produzindo voodoo contra a Zerg também, é um exemplo bom. Muita gente considera isso tease, eu não gosto do termo tease, porque eu acho que a administração de risco é uma coisa muito fundamental no jogo, na verdade. Não é muito diferente de você fazer um tease, não é diferente de você meter uma base na expansão dourada logo de cara, não é muito diferente de você fazer um gesto ofensivo, seria um tease macro, sei lá, se é que isso é possível. Então, assim, eu não gosto muito disso, mas hoje a gente tá fazendo um especial no espaço da comunidade, um especial de tease aqui pra vocês, pra vocês curtirem o que é mais ou menos essa brincadeira, e a gente vai vendo o Playtramp fazendo reconhecimento na base do Death. O Death já tá com um portalzinho posicionado na frente da rampa dele, uma usina tá aqui em cima, do lado do pilar energético dele, tá saindo essa usina aqui, não tá tirando gás ainda, e tô bem curioso pra ver o que vai rolar, hein. Então, o Playtramp, meu amigo, Felipe Andros, tá posicionadinho aqui, eu tô curioso pra saber se esse Death aqui é o Death do Imba, se for, manda um alô aí, grande Death, do meu querido clã Imba, vamos ver se é o cara ou se é um cara genérico, afinal, depois da fusão com servidores norte-americanos, qualquer tipo de nome desse tipo, que inclusive deve ser mega comum, além de ser o nome de uma banda, bem apropriado pra esse tipo de jogo, né, você é super mal, você é a morte, e... Então fica a dica aí, cara, se for você, dá um alô, Death do Imba. Sobe agora a produção de fanáticos utilizando a aceleração temporal, ele provavelmente vai buscar aí o armamento terrestre nível 1, não sei porquê, talvez ele tente complementar a produção desses fanáticos com canhões de fótons, e vamos ver, o Playtramp aqui tá se defendendo rapidamente, coloca uma usina pra produzir, já já ele vai poder produzir canhões de fótons, ele já tem bastante gás sendo produzido, vai mandar ver um fanaticão aqui, e coloca um canhão de fótons pra produzir, enquanto seu oponente manda ver um pilar energético pra colocar os canhões dele, né, a gente vê que o Death tá fazendo seu assimilador só agora, ele não tem perspectiva de curto prazo de ter um núcleo cibernético com o portal de dobra pesquisado, o canhão de fótons do Playtramp tá saindo aos pouquinhos aqui, o fanáticos do Death tá tentando limar esse canhão de fótons aqui, é possível que ele inclusive seja forçado a cancelar esse canhão, mas o Playtramp tem o canhão dele saindo um pouquinho antes, não, não tá tão crítico, não tá tão crítico, é mais provável que esse fanáticos aqui ele empacote antes desse canhão ir pro saco, e olha só, três canhões de fótons pro Death sendo feitos aqui, dois canhões pro Trump, vai sair o primeiro canhão, e agora a coisa muda totalmente de sentido, né, os dois fanáticos do Playtramp vão lidar com o fanáticos que tava ali, os canhões de fótons começam a participar do combate, vão focando, um segundo canhão de fótons dele sai, e vão focar um canhão por vez, e agora a coisa vai ficar engraçada, né, a coisa vai ficar séria, porque os fanáticos vão causar muitos danos, vão causar muitos danos nesses canhões de fótons, e vai atrasar bem o jogo aqui do seu oponente, eu acho que esse outro canhão não tem alcance nesse outro canhão também, nem nesse outro pilar energético, não tem perspectiva de portal de dobra nesse momento aqui o seu oponente, o oponente do Playtramp, o Death, então conseguiu conter bem aqui o avanço das tropas inimigas, o avanço das bases inimigas, e tá tranquilão nesse momento o Playtramp, que vai continuando a sua evolução macro, ele que já tem, ah, olha só, o Death, ele já tem o núcleo cibernético saindo, tem mais dois portais de dobras, portais normais, na verdade que não são de dobras saindo, esse outro pilar energético aqui tá no alcance, sim, do canhão de fótons do Trump, e isso tá causando um belo ônus pra ele, se a gente for olhar aqui, o Death vai ficar com 900 de death, de perda de recursos, contra 600 do Trump, que dá uma diferença de 300 em unidades perdidas, o que no começo do jogo é bem significativo, coloca mais um canhão de fótons pra ser feito, o Trump também já tinha se adiantado e colocado um dele, e vai avançar logo mais aí com uma série de fanáticos pra lidar contra o seu oponente, talvez ele espere inclusive sair o núcleo cibernético pra mandar ver uns tormentos, pra brincar disso, e acelera na verdade a pesquisa do portal de dobra, hein, eles tão meio que pau a pau economicamente, o Death tem uma pequena vantagem, tormento saindo já pro jogador Death, e, olha só, o Death investindo bastante dinheiro, produzindo bastante coisa na base dele, o Trump vai mandar ver mais três portais, que já são portais de dobra, e tô bem curioso pra saber, deixa eu fechar isso aqui, bem curioso pra saber o que vai rolar, vamos ver, vamos ver, o portal de dobra aqui do Trump tá saindo, olha só, central de robótica saindo pro Trump, cara, olha que interessante, central de robótica, mais dois canhões de fótons, tão aqui, nem a pau o Death vai conseguir avançar com o canhão de fótons pela base do Trump, então, vamos ver o que que vai rolar, central de robótica já já, tá saindo, o tormentinho tá chegando por aqui, é frio, é o vazio, tá subindo aqui, cadê? Vocês chegaram a ver outro dia que travou minha câmera? Eu tomei o rouco que eu joguei paintball, hoje eu gritei que nem um desgraçado, olha só, vocês chegaram a ver que a câmera, uma vez no stream meu aí, recente, a câmera travou pro lado, e aí eu ficava, eu ficava olhando todo mundo de lado, todo mundo assim, e quando eu mandava fazer esse movimento aqui, ele virava um pouco mais ainda, então olhando as construções, todas por uns ângulos que a gente nunca vê, foi bem engraçado, acho que foi no estaleiro de antiga esse jogo, e olha só, prisma de dobra pro Trump saindo, bem interessante, prisma de dobra rolando, o portal de dobra já já tá pronto, tá acelerando o prisma de dobra com o reforço temporal, vai acelerar bem aqui a produção, e vamos ver então, o que que ele vai armar, ele vai produzir unidades ali na base do seu oponente, o Death também tem portal de dobra pronto, e a coisa vai ficar engraçada, o Death tá pesquisando o primeiro nível do armamento terrestre, o Death também tá fazendo uma prisma de dobra, Death também tá, não, não, também nada, porque só o Death tá fazendo, ele tá colocando um pilar energético aqui, no pezinho da base do Trump, vamos ver se o Trump vai ver, não viu, não viu, não viu, não viu, ele não viu o pilar energético do Death, e tá louco aí pra ser exposto ao risco o Death, tá louco pra chegar mais uma vez aí, pescando as unidades do Trump, o ideal claro seria ele chegar por baixo ou por cima, pescando um canhão de fótons por vez, sofrendo fogo de o mínimo de unidades possível, mas veremos então o que que vai rolar, ele já tem quatro portais de dobra, tá acelerando a produção de uma vigia, ele tá doidinho, o Death tá doidinho pra botar uma vigia aqui em cima, pra dar visão pra esse pilar energético transdobrar unidades, tá doidinho, vai chegar, olha só, os tormentos vão cair, primeiro tormento cai, o Trump vai transdobrar quatro fanáticos pra lidar com esse ataque, os fanáticos poderiam muito bem lidar aqui com esse canhão de fótons, inclusive, que já tá bem danificado, seria bem interessante, o Trump é forçado a voltar com seus tormentos dentro de uma prisma de dobra, seria legal que ele esperasse o Death transdobrar algumas unidades aqui pra fazer, pra dar o troco, vamos ver o que que vai rolar, o Trump tá chegando com a sua prisma de dobra, o Death já transdobrou algumas unidades aqui no meio da base do Trump, fanáticos tão saindo, não, não, são tormentos, vão brigar, olha só, o fanaticão aqui vai pro saco, mas o fanático tá muito, muito forte peitando as unidades aqui, e olha só, vai cara, se mexe, mexe esses, isso, mexe esses fanáticos, bota eles no pagode aí, pô, olha só, os fanáticos vão limando o seu oponente aqui, preço de dobra do Trump também, tá transdobrando várias unidades, teve que afastar todos os seus coletores nesse momento, o Death, não tem mais mineração, e alguns fanáticos do Trump estão pescando aqui esse tormento, o bicho tá pegando, olha só, embarca, isso, embarca, pô, tá louco, né, olha só, vai micrar, vai dar uma de boxer aqui com fanáticos, com tormento, a cada meia hora ele embarca e desembarca, se der tudo certo, se Deus quiser ele consegue sair dessa numa boa, e não saiu a tempo então, o imortal que o jogador Death tava fazendo ali naquela central de robótica, os fanáticos tão sendo linchados aqui pelas sondas, mas eles são parrudinhos da Silva, e eles conseguem brigar com as sondas de boa, hein, mais fanáticos tão aqui presentes, muitos tormentos inclusive na base do Death, o Death totalmente desesperançoso com ter esse jogo, a pressão de dobra tá aqui mais como figurante do que como qualquer outra coisa, o PlayTrump tá acumulando muitos recursos, na verdade, ele não tá nem conseguindo desovar esses recursos em produção, porque ele tá focado nesse ataque dele, e trouxe aqui, na verdade, nem transdobrou, ele só dropou essas unidades aqui, ele trouxe elas aqui pra baixo, o Tramp olha só que interessante, utilizando o reforço temporal, pra quem não sabe, o portal de dobra tem um tempo de espera, né, e o reforço temporal acelera então o passar desse tempo de espera, então é bem legal, uma jogada bem estratégica, né, pra lidar com as forças invasoras, vem algumas sondinhas pra participar do combate, e esse tormento vai cair, cara, esse tormento tem que cair, ah, caiu o tormento, então, as sondinhas tão indo pro saco, o Playtramp continua sendo pressionado, mas a base do Death tá caindo, logo mais, tá caindo de maneira bem contundente, ele não tem, ah, conseguiu 400 de minérios aqui o Death, tá pronto pra fazer mais um Nexus escondido aqui, enquanto isso, as forças do Playtramp só sobem, ele tá perdendo sondas aqui na base dele, ele vai transdobrar mais unidades, olha só, o Playtramp transdobrou mais 4 fanáticos pra lidar com esse ataque, os fanáticos podiam entrar no pagode com mais alguns tormentos, seria legal eles terem um reforço aí pra ajudar, a ser mais efetivo nesse jogo, e os fanáticos do Death estão saindo, o Death tá conseguindo minerar aqui na base, aqui embaixo, ele tá conseguindo, inclusive acumular vários recursos, mas o Death também, já já, não vai conseguir, não consegue mais fazer isso, porque ele não tem mais portais, e agora a coisa ficou bem crítica pra ele, a coisa ficou bem crítica pra ele, e eu tô bem curioso o que ele vai tentar fazer nesse momento, olha só, o Death vai trazer uma pressão de dobra aqui, vai posicionar ela em cima da base dele, olha só então, as unidades do Death descendo, do Trump descendo o morro, pra brigar com as ondas remanescentes, aqui ele tem, eles estão com uma contagem bem pequena de jogo, nossa, Death deixou o jogo, não deu GG, não deu GG, não, 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 é, não clamou aí o seu oponente como um oponente valoroso, não, não disse que foi um bom jogo, não disse que foi um jogo justo, deve ter socado o teclado e saído, o jogador Death saiu bem bravo, bem descontente, bem satisfeito com o resultado, parabéns aí ao Blade Trump, que levou essa, levou, preveniu aí um ataque, conseguiu manter a cabeça no lugar, segurar bem a pressão, e é isso aí pessoal, pra mandarem replays pra gente, é, contato, arroba pedrocatv.com.br, manda um e-mail em anexo, com um replay em anexo, na descrição, vocês colocam, obviamente, uma descrição do e-mail, do, do jogo no e-mail, ou então, no conteúdo vocês fazem isso, e no assunto, vocês coloquem só replay, é, ou espaço da comunidade, que vai ser o nome, né, do nosso programa, do nosso, nosso momento aí, do nosso canal, que começou na verdade, eu acho que foi na semana passada, vocês devem ter visto aí, tem umas bandeirolas brancas, eu vou criar então, esse conceito do espaço da comunidade, pra vocês mandarem, afinal, se sempre tiveram espaço aqui, mas agora eu faço questão, né, eu tô, tô mobilizando aí, mais ativamente, pra fazer questão de mostrar os replays de vocês, comentar, e não ir numa linha de dia de treinamento, não ficar naquela coisa de analisar, cada passo que o cara tá fazendo, mas dar o espaço mesmo, afinal, é, quem não gosta de ver aí, o seu jogo, o seu jogo sendo exposto, sendo comentado, sendo, né, participar e do, mostrar realmente, que a gente considera, então a gente tem, tem o papel de mostrar isso ativamente, que vocês fazem parte do nosso cenário de esportes, que vocês são peça fundamental, aliás, vocês são a peça fundamental, do cenário de esportes, é, e é basicamente isso que eu tinha a dizer, pessoal, fiquem ligados pro próximo vídeo, um grande abraço e até mais!